O Carl Roger é sempre muito brilhante, olhando a frase dele, maravilhosa, que diz que o que é particular para mim acaba sendo generalizado, ou seja, quando eu exponho o que é particular meu, eu crio muito mais conexão do que quando eu escondo ele. Então eu quero já participar para vocês, oferecer para vocês, que quando eu fui responder a essas perguntas, 60,5% das perguntas foram sim. Ou seja, eu estou apenas a 39,5% de não ser uma criança absolutamente ferida. Ou seja, todas aquelas perguntas quando eu coloco dentro da minha vida, quando eu passo a minha vida ali, limpo. Muitas se transformaram, obviamente. Mas quando eu passo a minha vida limpo, todas elas eu tive pontos que a gente chama de pontos de toque. Esse diagrama que a Cybele colocou na tela, ele é o diagrama que define os pontos de toque, ou seja, os pontos onde a energia fica presa no desenvolvimento da criança. E, portanto, é como se dissesse, eu quero me desenvolver, mas eu não consigo. Por quê? Porque o desenvolvimento é baseado no sucesso do passo anterior. E se eu não tive sucesso no passo anterior, eu vou sempre ter problemas à frente. E isso, então, se torna muito claro quando nós passamos a nossa vida a limpo. Porque nós começamos a ver claramente que muitas coisas ficam para trás. Muitas coisas levaram muito tempo para serem revistas, para serem, digamos assim, transformadas. Mas não adianta eu ficar, ou nenhum de vocês ficarem, nessa sensação de dizer, puxa, eu tive muito azar. Não, não foi azar. Isso é uma oportunidade enorme de nós percebermos cada vez com maior clareza o que é esperado de todos nós nessa vida. E, portanto, é importante que nós nos entreguemos a essas pontes interpessoais, como o autor coloca. Que pontes interpessoais são essas? As capacidades minhas que acabam se mostrando ou se revelando na interpessoalidade. Ou seja, na relação minha com o mundo, na relação minha com o trabalho, na relação minha com os outros, na relação minha com os meus amores, na relação minha com os meus desafetos, na relação minha com o que me supre, a minha comida, as minhas roupas, a maneira pela qual eu faço uso do meu pertencimento e da minha presença no mundo, tudo isso faz parte da nossa interpessoalidade. Ou seja, se nós não olharmos para isso, nós nunca começaremos a fazer as conexões necessárias para que nós possamos dar os passos que são importantes nessa parte do estudo. E é claro que muitos de nós têm a vontade de dizer assim, ah, já passou, já passou para mim, está demorando, viu? Estou com 73 anos e volta e meia eu me pego aí respondendo uma dessas perguntas aí, dizendo assim, tem coisa para trabalhar. E é justamente revelar isso para vocês que faz com que vocês possam também ter, vamos dizer assim, o estofo interno de falar o que vocês precisam falar para que nós todos aqui podemos ajudar vocês a dar o próximo passo. E não porque nós somos maravilhosos, mas que nós viemos na frente. Só isso. Mais nada. E mais à frente, nós vamos ver que é muito bom fazer isso com pessoas que estão envolvidas no mesmo trabalho que eu. É por isso que as terapias em grupo ganharam muito espaço nos anos 80, 90 e o início de 2000. É como se se dissesse essas pessoas são iguais a mim e eu consigo percebê-las como iguais a mim. Eu consigo saber ver que as dores que elas expõem são as minhas dores, então eu também posso expô-las. Além disso, ao invés de criticar essas criaturas, porque isso, obviamente, já é uma característica interpessoal de negação, de falta de individuação adolescente, eu posso me associar a elas na dor que eu também sinto. E tudo isso, então, pode fazer com que nós possamos crescer juntos. E isso provavelmente vem mais para frente. Mas, nesse momento, o que eu queria realmente deixar para vocês é essa sensação de que, embora muitos passos passos já tenham sido dados, mesmo assim, certamente ainda existem muitos passos mais para serem dados na direção de algo melhor do que nós já somos hoje. E é essa palavra de incentivo que eu queria deixar com vocês. Vejam, eu tenho bastante tempo nessa estrada e ainda respondi 60% de sims. E não me envergonhe disso, porque os 40% de não que eu dei foram sofridos, suados e honrados. É importante a gente perceber de que a fórceps, muitos de nós saímos. Ou seja, nós não precisamos tirar perguntas a fórceps, né? Mas se nós conseguirmos, de alguma forma, ajudar vocês a se interessarem, vai ser uma experiência nova, não traumática, de trazer alguma cura de uma forma bem mais delicada. Fica a dica.